Este é o delicioso Guaraná Manaus, um Guaraná que você tem que ter em casa por um motivo muito simples. As crianças simplesmente adoram o delicioso Guaraná Manaus. Veja, é um Guaraná que você encontra em supermercados, num armazém, ali na venda, ali do lado, simplesmente dê aos seus filhos o delicioso Guaraná Manaus. É o Guaraná perfeito para vocês.